O importante é a qualidade deles, tem uma qualidade enorme, como você falou, o Thiago e o Davi estão entre os 3, 4, 5 melhores zagueiros do mundo, então cabe a mim continuar trabalhando, pensando positivo, sabemos que eles fizeram por onde, por estar tendo essa posição titular, jogaram muito bem todo o tempo aqui na seleção, então a minha função aqui, o meu objetivo, o meu foco é em treinar bem, ajudá-los a fazer bons treinamentos para se preparar bem para os jogos, e consequentemente, quando o treinador precisar, estar apto, estar preparado a dar o meu melhor para o Brasil e a ganhar os jogos. Sabendo do Brasil ter grandes jogadores, grandes zagueiros, estar aqui no meio deles é muito gratificante, agora é transformar essa gratificação em bastante trabalho, bastante foco, bastante concentração, para nós realizarmos nosso sonho nesse objetivo que é dar essa taça ao povo brasileiro. Substituir o Thiago, claro que é uma grande responsabilidade, mas é por isso que estamos aqui, trabalhando, trabalhando forte, com foco, concentração, para nesses momentos conseguir substituí-lo com grande qualidade também. Eu lembro assim que em cada segunda, cada minuto que eu estava, cada treino, cada reunião, cada bobinho até que a gente faz, ter aquele 100% de concentração, a cada gesto eu estou sendo avaliado, a cada movimento eu estou sendo avaliado, então isso aqui, isso foi tomando conta de mim mesmo, esse foco, essa coisa de dizer para si mesmo, olha, aproveita que é a última oportunidade, aproveita que vai ser a última. Então, aquela pressão que eu colocava em mim mesmo, eu acho que eu fui conquistando aos poucos a confiança das pessoas.